Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Irons and the Giant, um deck building roguelike, tá? Muito, muito, muito legal, muito divertido, extremamente imersivo, e nós vamos começar a jogatina agora, porque eu quero que vocês vejam com seus próprios olhos, nem quero contar nada, tá? Vamos lá, antes de mais nada, o legal do jogo aqui é que ele tá em português, isso é maravilhoso, minha única crítica a ele aqui é que você não consegue alterar o áudio aqui, o volume e tudo mais, né? Mas tá ok, vamos começar uma nova partida, vamos no modo clássico, maybe, né? Eu não sou bom no jogo, e é isso. Basicamente, galera, o que aconteceu, a história de introdução aqui, tá? Esse jogo é muito imersivo, o gráfico dele é muito legal, a arte é muito boa, tá? Eu realmente sou espantado com esse jogo aqui. O que acontece no início aqui, você tá no maldia, as pessoas tentando falar com você, você não, a menina acaba não respondendo, não você, a menina, né? A Irish, e ela acaba morrendo, é uma tragédia que acontece no início, né? Eu não sinto mais medo, mas sei que estou aqui pra enfrentar os meus demônios. Ok? Ela fez a travessia, aparentemente agora ela vai enfrentar os demônios, né? Então, nós vamos começar a jogatina, vocês vão ver, o jogo é extremamente simples, é extremamente divertido, galera, e eu gostei demais da arte do jogo, tá? Demais mesmo. Esse jogo foi criado pelo Luis Rigold, e ele é distribuído pela Goblins, tá? Goblins Studio, é distribuidora de vários jogos aí, vários jogos que eu trouxe pro canal, inclusive. Mas vamos lá, antes de ir aqui, são algumas dicas, perfeito. A cada turno você compra 4 cartas e precisa jogar uma. Joga essa carta, machado, pra atingir todos os demônios na sua frente. Então, ela atinge todos os demônios. Não deveria... Não tava funcionando, sei lá porquê. Ela atinge todos os demônios na frente, tá vendo? Por isso que ela fez o highlight ali, perfeito. Então, limpei todo mundo que tava na minha frente. Cartas de espadas podem ser jogadas no mesmo turno. Jogue as suas 3 cartas de espadas agora mesmo, tá? Então, ok, vamos jogar uma. Vamos derrotar esse outro aqui, perfeito. Vamos derrotar esse outro. Antes de eu matar esse cara aqui, galera, antes de eu derrubar ele, repara o seguinte. Eu tenho alguns números aqui, tá? E esses números aqui são os importantes pro jogo, pra evolução do jogo, pelo menos. Isso aqui é a quantidade de cristais que você tem que ir coletando. Eu preciso de 20 cristais pra receber uma carta rara. Isso aqui é a quantidade de estrelas. Toda vez que eu mato um demônio, ele me dá uma estrela, se não me engano. Acho que é exatamente isso. E alguns demônios dão mais de uma estrela, tá? Eu coleto estrelas. E essa quantidade de estrelas aqui, eu consigo habilitar um... Eu não consigo clicar aqui, mas é tipo uma trench do meu personagem, que vai me dar mais poder, basicamente. Isso aqui é a minha vontade. Eles chamam de vontade aqui, não de força de vontade. Eles não chamam de HP, mas é como se fosse a vida da criança. Isso aqui é a quantidade de cartas que eu tenho no meu deck, tá? Então, básico. Cada demônio tem um ataque, alguns conseguem atacar cada linha de trás, outros não conseguem. E é isso, tá? Quando você vai derrotando, eles vão chegando pra frente. O seu objetivo é fazer a escada chegar até você pra você ir embora. É isso, galera. Ok. Vamos lá. Vamos tocar na escada e vamos subir. Nós fomos pra próxima fase aqui, tá vendo? Acho que eu acho que também pode remover escudos. Ops, não deu pra ver. Toca nos cristais para as pegadas que permitirão que você obteja mais cartas especiais. Então, esses aqui são os cristais que nós estamos atrás, tá? Então, repara. Alguns demônios, quando você destrói eles, eles deixam cair esses cristais, daí você pega, enfim. E além disso, tem alguns mapinhas também que eles já estão no chão, como o que teve aqui, né? Esse baú contém cartas preciosas. Preciso estar na frente dele pra abrir, tá? Então, tem que estar na frente dele. Abrir. Então, tem que escolher dois pacotes de cartas. Ataco todos os adversários na primeira fileira. Eu vou pegar três machados. Aqui eu tenho escudo. Não fala exatamente quantos, mas tem escudos. Aqui tem flechas e aqui tem espadas. Cada um desses decks, galera, pode combar com algumas trantes que eu vou pegar na frente. Então, você pode fazer combos, tá? Então, existem vários modos de se jogar isso aqui. Pelo que eu tava vendo, as flechas no início do jogo são bem fracas. Elas não são tão legais, porque você consegue dar uma flechada por turno. Então, não é exatamente o ideal, né? Porque você vai derrotar um inimigo por turno. Mas, mais pra frente, você vai habilitando alguns trantes que faz muito sentido, tá? Que vale a pena. Eu vou pegar as flechas. Eu vou pegar a defesa. Tá? É basicamente isso. Ok. Pequeno corte aqui, galera. Vamos lá. Continuar. Perfeito. Então, eu peguei as flechas. Aquelas cartas, elas não vieram pra minha mão. Elas foram pro deck, né? Uma carta de defesa já tá aqui na minha mão. E é isso. Ele tá explicando aqui exatamente do deck. Eu posso clicar aqui e ver o que que tem. Perfeito. Eu acho que eu não posso sacar nem nada. Mas, eu vejo o que que tem dentro desse deck, né? Ok. Só tenho três cartas de machado. Ok. Aí, ele tá falando aqui sobre as estrelas e tudo mais. Eu posso clicar e ver o que que eu posso pegar mais pra frente, tá? Cada uma dessas coisas me dá uma... Alguma coisa, algum trecho, algum raço de personalidade. Algum traço de personalidade, perdão. Isso aqui é os meus pontos de... Ele chamou de persistência, mas é vontade. Ele chama de will na versão em inglês, tá? Então, ok. Agora, eu vou deixar você continuar. Usar as cartas estrategicamente pra chegar à escada. Eu quero... Eu preciso chegar na escada, né? Esse é o meu objetivo. Então, aqui eu tenho duas espadas. As espadas são boas que eu consigo fazer dois ataques, né? Então, vamos usar... Vamos usar uma espada pra derrubar esse bicho. Esse bicho aqui eu preciso de dois hits nele, tá? Então, ele é meio complicado. Esses três aqui, eles vão me atacar de qualquer forma, mas... Ah, eu não consigo atacar o de trás. Whatever. Então, deixa eu derrubar esse cara aqui. Perfeito. A gente vai ficar com esses aqui. Vou ganhar bastante dano ali, né? Eu vou usar esse escudo aqui, que ele vai me proteger por dois turnos, tá? Então, o primeiro turno já foi. Então, eu tenho mais um turno de proteção. Vou derrubar esse cara aqui primeiramente. Perfeito. Como vocês repararam, né? A flechada é só por um turno. Essas cartas... Essas outras cartas aqui, elas recuperam a minha vontade, tá? Elas recuperam inteiramente a minha vontade, se eu não vou engano. Deixa eu derrubar esse arqueiro aqui. Esse cara me dá só um de dano, então eu não preciso me preocupar tanto com ele. Oh, crap. Eu deveria ter acertado ele. Mandei mal aqui. Eu gastei um de vida a mais à toa. Perfeito. Derrubar e é isso, tá? Por enquanto, galera, meu deck não é tão bom, tá? Mas, eventualmente, ele vai ficar. Uma das coisas que eu não reparei é se eu realmente preciso destruir todos os monstros. Ou se eu posso já subir para o próximo round. Isso é uma das coisas que eu vou olhar depois. Uau, eu subo exatamente com as mesmas cartas que eu tinha. Uou, isso é ruim. Isso é bem ruim. Ok, vamos... Vamos usar o arqueiro. Deixa eu pensar. Não tenho a mínima ideia. Tá ruim de qualquer jeito. Vamos eliminar esses caras aqui do lado. Meu Deus. Muito dano. Vou derrubar esse cara aqui também. Vou receber mais três de dano. Perfeito. Agora eu só tenho a espadinha. Ela não me ajuda... Ela não me ajuda muito. Eu tenho um escudo, ok. Vamos usar o escudo para bloquear danos. Os caras pularam para frente, se eu engano meu. Deixa eu limpar eles. Pum. Tchau para vocês. Perfeito. Legal. Subir um traço de personalidade é que começa, tá galera? Olha só. Audácia. A cada andar, há o seguinte número de demônios mais difícil de se matar. Mas que são três estrelas. Dois. Então, por andar, tá? Existem dois demônios especiais e eles vão me dar três estrelas ao invés de uma. Tá? Então isso é legal. Posso pegar a imaginação. Compro cinco cartas ao invés de quatro. Também é interessante, né? Aumenta a quantidade de cartas compradas. Ganha um ponto de persistência para cada demônio derrotado com uma espada, adaga, machado ou flecha. Basicamente, cada demônio que eu mato, eu ganho um de vida. Isso aqui é muito roubado, tá galera? Isso aqui é bem forte. E eu tenho um baú que vai me dar algumas coisas novas, né? Em particular, eu vou com determinação. Eu acho bem forte essa trance, tá? Ok? Eu poderia limpar essa frente aqui de uma vez. E eu acho que eu meio que vou fazer isso. Não tem muito por que eu não fazer. Vamos limpar. Perfeito. Pior que tem mais caras atrás. Esse cara aqui, eu preciso desatacá-lo três vezes para derrotá-lo. E ele causa sete de dano, cara. Sete de dano. Eu vou eliminar esse cara aqui primeiro. Esses outros ainda não podem ir para frente. Uau. Esse cara dá muito dano. Então, um. Tirou o machado. Eu vou ter que usar essa carta aqui para recuperar minha vida. Senão eu vou perder. Recuperei a vida. Perfeito. Ele vai me dar... Ah, para mim que ele ia me dar outra machadada. Mas ok. E agora eu tenho essas cartinhas aqui. Perfeito. Vamos derrubar um. Não consigo acertar você. Sério. Como é que eu passo? Pegar a estrelinha. Carta especial, certo? Você derrotou um demônio grande. Encontrou um dos seus poderes mágicos. Então, quando uma carta acaba na minha bolsa, eu ganho um ponto de persistência. Ok? É, ok. Quando eu uso meu chicote, roubo uma carta. Essa habilidade não funciona nos inimigos da primeira fileira. Então, eu tenho que usar nos inimigos do fundo. O chicote também é interessante. E tem a adaga aqui também. No início do meu turno, eu ganho um ponto de persistência para cada espada na minha mão. Bom, eu não peguei tantas espadas. Eu vou com o chicote. Acho que vale a pena. Que pena. Não caiu as coisas que eu esperava. Vou derrubar esse cara aqui. Perfeito. Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui. Consegui ir embora? Na verdade, eu consigo. Vamos abrir isso aqui. Uou. A adaga é um golpe fatal no adversário. Então, uma adaga, eu consigo matar qualquer cara. Isso é interessante. Isso é bem interessante, para falar a verdade. Vou pegar ela. Acho que essas adagas aqui são bem roubadas. Ok. E eu tenho que selecionar outro. Acho que vou selecionar os machados para fazer limpeza na primeira fila. Ou isso aqui para recuperar toda a minha persistência. É, recuperar toda a persistência é bem forte também. Ok? Eu consigo ir embora? Consigo. Mas eu tenho uma memória ali. Eu não sei para que serve. Então, eu estou afim de descobrir. Vamos clicar nela. Hello there. Então, o gato com a minha solinha. Vou ter que lhe dar um zero. Uma lembrança dela na vida dela. Ok. Se você só vai chorar, melhor voltar e se sentar. Oh, não. Joga muito sede, galera. Meu Deus. Eu falei que é imersivo. É imersivo para caramba. Olha a música. Olha o jeito que eles falam. Estou dentro de um dos meus sonhos. Ela vem da minha imaginação. Com a minha persistência. Como o meu único guia. Hello there. Ok. Monstros especiais. Monstros especiais. Tem esses dourados aqui. Será que eles causam mais dano? Cada turno, esse gato irá atirar uma flecha em mim. Isso aqui. Esse gato ladrão virá pegar as cartas da minha bolsa. É melhor eu mantê-lo afastado. Ok. Isso aqui. A cada turno, esse gato atirará uma flecha em mim. Ok. Então, isso funcionou de formas parecidas. Eu vou derrubar esse cara. Se bem que eu tenho um ladrão aqui, né? Melhor eu manter afastado. Será que é dessa distância que ele me ataca? Imagina eu que não. Vou derrubar esse cara aqui. Ok. Tem esse cara aqui atrás, né? Que eu gostaria de derrubar ele. Seria muito bom pegar uma cartinha. Aparentemente não está querendo vir. Gostaria de mais algum... Uou! Se minhas cartas acabarem... Eu esqueci disso, galera. Se minhas cartas acabarem, tá? Se minhas cartas acabarem, eu também perco o jogo. Então, tem isso. Tá? Então, tem isso. Deixa eu abrir isso aqui. Ok? Dá para pegar mais cartas. O que é isso? Ataco três adversários em linha reta. Isso é interessante. Vou querer todos os ataques por um turno. Ou puxar um adversário ou um objeto na minha direção. E eu posso jogar novamente. Isso aqui meio que não vale muito a pena. Três adversários em linha reta. Parece bem interessante. E talvez... Bloquear a escudo. Isso aqui está bem interessante. Minhas cartas três aqui. Perfeito. Inubados com sucesso. Ai, ai. Não está me ajudando. Vamos derrubar esse cara. Nossa, eu posso atacar aqui na frente? Derrubar esse cara para ele não roubar a carta de mim. Perfeito. Vamos abrir aqui. Ver o que tem aqui dentro. Tem mais machados. E mais cartas de dano. Perfeito. Estou pegando essa porque tem bastante, galera. Porque, né? Vamos usar elas aqui. Matei os três. Perfeito. Vem um arqueiro aqui na minha frente. Ahn... Eu tenho carta de dano, mas eu não sei se é a melhor opção aqui. O que eu tenho aqui ainda? Bloqueio, dano. Não muito dano. Ok. Vamos derrubar isso aqui. Vamos derrubar aqui. Vamos pegar isso aqui. Perfeito. Passamos. Ok. Parece que eu estou meio com medo. Parece que eu estou meio com medo. Aquela trance de... Quando você tem quatro... Ao invés de quatro, cinco cartas na mão para você sacar mais um. Aquela trance eu acho que ela é bem forte. Talvez nós devemos ter se sustentido com ela. Ahn... Eu tenho dois arqueiros aqui. Eu tenho um arqueiro aqui. Esse cara aqui é bem difícil de matar. Oh God. Talvez bloquear ataques no turno seja a minha melhor opção. Vou tomar um, dois, três, quatro, cinco de danos. Se eu eliminar esses caras aqui, tem um cara ali atrás ainda. E aqui tem caras atrás também. Oh Holy Crap. Isso aqui dá quatro de ataque. Esse cara aqui também dá quatro de ataque. Uau. Eu poderia eliminar esses caras. Esse cara aqui vai ficar na frente, mas eu elimino dois de dano. Troca por quatro. Não. Eu acho que a opção é... Esse cara aqui também é um cara de quatro. Ahn... Não. Tem um coisa ali. Que é esses aqui mesmo. Tem um cristalzinho aqui. Por que você não caiu? Eu sei que você ia cair. Perfeito. Ahn... Talvez eu tenha que abrir o baú. Vamos ver. Dois demônios difíceis. Compre cinco cartas ao invés de quatro. Isso é interessante. Após duas cartas jogadas por mim. Carta que eu jogar volta pra minha bolsa. Vamos com imaginação. Ou truque. Truque é interessante porque eu estou... Eu garanto mais cartas basicamente. O jogo pode continuar. Vamos com truque, galera. Acho que truque vale mais a pena. Esse cara faz todo mundo tacar de novo? Oh, meu Deus. Isso não é bom. Perfeito. Eu não tenho muitas opções aqui. Se eu fizer isso, eu vou tomar um... Mais oito de dano. Vou tomar nove de dano. E assim eu estou tomando um, dois, três, quatro. Tá. Essa aqui não é a melhor opção. Vamos bloquear, talvez. Vamos bloquear. Uau. Ah, veio outro bloqueio. Não, veio recuperar a persistência. Faltando dano aqui, galera. Fizou mais caras. Tem mais um turno pra... Pra... Aguentar. Perfeito. Os caras atacaram de novo. Bloquearam meu shield. Perfeito. Ahn... Eu preciso destruir esse cara. Eu tenho vida pra aguentar isso. Porque obviamente esse cara tem shield, né? Oh, acho que eu contei errado. Good God. Vamos recuperar toda a minha persistência aqui. E vamos usar essa carta aqui pra eliminar esses caras. Pum. Perfeito. Mais um. Perfeito. Essa adaga aqui ele mata em uma. E eu acho que o cara que mais compensa matar é esse. Tchau pra você. Preciso de mais adagas daquela, galera. Ahn... Isso aqui é interessante. Perfeito. Vamos jogar aqui. Eu só tenho quatro cartas, galera. Se acabar as cartas, já era. Ahn... Aqui. Perfeito. Estudido com sucesso. Vamos pegar o baú. Eu quero... Só um pacote que eu posso escolher. Quero isso aqui. Ainda acho muito forte. Vamos pegar os cristais. O que é isso? O demônio derrotado deixou uma estrela. Posso pegar uma carta especial. Maravilhoso. Opa! Isso aqui que nós estamos falando. Posso jogar todas as flechas da minha mão. Além disso, ganho uma flecha no início de cada andar. Isso aqui é maravilhoso. O que é isso? Se meu pão de persistência tiver abaixo de simples, eu chamar uma carta de confiança da minha bolsa, eu a compro imediatamente. Ahn... Isso que é interessante. Minha bolsa fica melhor protegida. Ela dá 150% de chance de não roubar nada. Vamos com essa aqui, né? Isso aqui para o ataque é bem forte. E agora eu posso ir embora ou eu posso derrotar esse cara. Vamos embora, né, galera? Vamos embora. Não vale a pena ficar aí, não. Vamos para o próximo andar e vamos ver o que tem no próximo andar, galera. Vamos ver se a gente vai morrer aqui. Esse cara aqui, ele tem escudo? O que é isso? Ele está usando esse escudo aqui? Exatamente a mesma coisa? As crianças escondidas atrás de um escudo protegem de tudo, menos cartas mágicas. Trovão, fogo, bomba, etc. Ok. Ahn... Eu não tenho... Esse cara aqui... É um roubado. Isso aqui é armadilha. Uma armadilha de aço será... Será automaticamente se eu me aproximar. Perfeito. Uma antiga anfra, eu poderia quebrá-la com um chute. Ok. Vamos atirar aqui, eu acho. Que eu já derrubo um esqueleto. Ou talvez aqui, né, para derrotar aquele cara lá de uma vez. Tem quatro de ataque lá. Vamos derrubar esse cara aqui. Eu não quero ficar sofrendo aquele cara lá, não. Uou, o que é isso aqui? A menos que eu derrote primeiro. Oh, Deus! Eu não quero bombas. Vou derrotar esses esqueletos aqui de novo. Ainda bem que veio outro negócio de... Uou. O dano ainda pegou em mim? Ou é engano meu? Acho que o dano ainda pegou em mim. Não pegou? Vamos derrubar esses caras aqui. Perfeito. Tem mais um cara de bomba ali. Fala sério. Eu não tenho mais dano. Oh, Deus! Já era, então? É isso? Toque a próxima carta que eu jogar. Volta para a minha bolsa. Usar o escudo. Voltou para a minha bolsa. Não tenho nada para fazer. Consigo atacar por mim mesmo? Não. Consigo pegar isso aqui. Perfeito. Eu vou ficar sem cartas, galera. Não! Se o bolso fica vazio, você perde a partida. Não tem nada que eu possa fazer. Ok. Já era. Aparentemente já era. Que tristeza. Tudo bem. A gente estava indo bem, né? A gente estava indo bem, mas não deu. Ok. Olha. A bolsa já era. No more cards. Perdemos. Oh, não! Galera, o jogo é muito bom. É extremamente imersivo. É difícil. Você contou as 56 estrelas e aqui estão as próximas partidas. Vamos ver. Que é isso? Você acabou de ganhar 6 cartas de rovão para a próxima partida. Beleza? Você acabou de ganhar 6 cartas de espada para a próxima partida. Maravilhoso. E eu que também ganhei 6 cartas de rovão para a próxima partida. Galera, é um roguelike, tá? Como eu disse para vocês. Então a ideia é essa. Que você vá progredindo. E habilitando novas cartas para cada vez você progredir ainda mais, ainda mais, ainda mais. Aparentemente eu só liberei 12% do meu deck. Tá vendo? O progresso só está em 12%. Então ainda tem muito mais coisas para frente. Mas é isso, galera. Eu vou ficar por aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Deixa aquele comentário aí pedindo por mais episódios. Se gostaria de ver isso aqui numa live. Eu estou pensando em trazer uma live e fazer uma jogatina disso aqui. Talvez uma hora, uma hora e meia de live aí. Quem sabe a gente consegue um progresso um pouquinho melhor, né? E de repente a gente pode ir discutindo. Vocês decidindo quais cartas jogar e tudo mais. Acho que vai ser bacana, galera. Meu nome é Waka. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abração e até mais. Tchau, tchau.